Eita Gui Daddy Beats Tomo 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 Em casa da gente pesa o tico mundo Horas que busta por cima lady Em crepo sabe uma boquinha tudo E para diga ali o que foi easy Em casa da falha de minha espida Em crepo vive por ser livre Sim 2x e põe bem viste Tu tens chance de decidir Tô casado com o crime Mois niggas fazem massa que ripa na passa Tu não penses que é filme O sob e deixa que não para a minha droga É tipo o crack do Brasile Então se dizem que a maré tá baixa E eu só tô junto a rolos de mille Quero ser famoso como o make me Se me tens amor eu vou retribuir Eu bebi um shot e fui eu de tequila Eu tomei um pila e to bem loco Ela disse tringa-me o pescoço Tirou bolos após de lá do copo Tirou bolos após de lá do copo Blazing Chega canta que está crazy Está focado está na race Caceta para sinar verde Vê que isto multiplica diariamente Papo escócio é diferente Atitude pão ou tchau de frente Pus atitudes são ou tchau de frente Estou dormir tarde Acorda cedo Amassando pão nosso estou a solo mas não tenho medo Assinei com rua não com esse selo Morro pela gangue Isso não é segredo Isso não é segredo Nigga eu exijo respeito Nigga eu venho to gay Apenas não quer ser julgado Apenas não quer ser culpado Só quero aquilo que é meu O mundo até pode ser teu Eu tenho uma estrela no céu O mundo até pode ser teu Eu tenho uma gun Inimigos vão cair Tive um puzzle dele não vou assumir Eu vou resistir Eu vou resistir eu não vou cair não Eu vou resistir eu vou resistir eu não vou cair não Blazing Check a canto que está crazy Está focado e está na racing Blazing Check a canto que está crazy Está focado e está na racing Casata para o sinal verde Vê que isto multiplica diariamente Papo escócio é diferente Atitude pão ou tchau de frente Pus atitudes são ou tchau de frente Blazing Check a canto que está crazy Está focado e está na racing Casata para o sinal verde Vê que isto multiplica diariamente Papo escócio é diferente Atitude pão ou tchau de frente Pus atitudes são ou tchau de frente